Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é esse delicioso pudim de maracujá. Super fácil de fazer e liberado desde a fase de ataque para os adeptos da dieta do campo. Eu vou começar fazendo uma espécie de calda para o meu pudim. Então eu vou colocar 3 colheres de sopa de adoçante culinário e 150 ml de água. Agora é só deixar ferver e engrossar. Bom pessoal, a calda não vai ficar como uma calda feita com açúcar, ela vai ficar bem mais líquida. Dá para vocês perceberem, ela fica bem líquida. Então dependendo do tamanho da sua forma, você pode até diminuir a quantidade de água ou acrescentar mais adoçante. Mas ela vai ficar transparente e líquida, não fica igual açúcar, o adoçante não dá aquele efeito. Eu vou colocar essa calda na minha forma e vou reservar enquanto eu faço o pudim. Passe ela por toda a forma e retire o excesso para não ficar aguado, porque senão quando a gente colocar o pudim vai misturar. Então faça isso e retire o excesso. Na mesma panela que eu fiz a calda, eu vou fazer agora o pudim. Vou colocar o leite, o leite em pó, o adoçante culinário e vou misturar. É um processo demorado da mesma forma da calda, tá? Nós temos que esperar esse líquido secar, ele vai ficar parecendo um leite condensado. É mais ou menos a receita de leite condensado que eu passei para vocês e é aquela consistência que nós precisamos. Enquanto ainda está líquido, eu vou adicionar o aroma de maracujá. E o corante alimentício, amarelo, não tem uma quantidade certa, só você ir colocando e ver a cor que você quer que fique. Bom, então eu quero dessa cor. Agora é só esperar engrossar. Bom, já desliguei o meu fogo. Ele vai ficar mais ou menos nessa consistência. E vou acrescentar agora a minha gelatina em color. Eu preparei conforme o fabricante, então não tem segredo nenhum. E agora é só misturar. Agora eu vou passar para a minha forma com a calda que nós fizemos antes. Eu retirei todo o excesso, tá? Como ela fica um pouco líquida, não é legal deixar muito para não misturar aqui. Agora eu vou levar à geladeira por aproximadamente 5 horas. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Bom, pessoal, 5 horas depois, assim fica o nosso pudim. Percebam que ele fica bem soltinho, ó. Por isso é muito bom usar a forma de silicone. Bom, vamos ver, né, como que ele fica. Bom, deixa eu mostrar a vocês mais de pertinho. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Que testem na casa de vocês. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!